Então é isso, senhor Jair. O senhor diz que um dia haverá um cientista ou um grupo de cientistas que provará a ineficácia da máscara. Pena que o senhor não falou isso durante a sua cirurgia. Imagine o senhor ser operado com os médicos conversando, cuspindo o salivando em sua ferida. O senhor já fez de tudo para matar esse povo em relação a essa doença. Provocou tumulto com a vacina, provocou tumulto com a máscara, fez o povo ir para a rua. Eu estou dentro do UPI, ainda trabalhando. Postei esse vídeo agora porque irrita saber que está chegando gente aqui toda hora doente. Como todos os hospitais, Salgado Filho está lotado, todos. Não sei como é que vai ser a segunda, terceira, quarta, quinta ou oitava onda. O que vai acontecer, senhor Jair? Que mais uma vez, o senhor perdeu a chance de ser um estadista. Que um estadista jamais falaria isso. Não dá mais. Como o senhor diz hoje, para a sua rede de gado, está certo? Que haverá um dia, a ciência haverá de provar a ineficácia da máscara. Como o senhor fala um negócio desse? Já não basta o que o senhor já falou, não? Brincou com vacina, brincou com os testes, remagenou testes, não soltou testes, politizou tudo. O senhor foi eleito para defender seus filhos. Triste é o gado que fica naquele corredor da saliva. Porque se o senhor fosse homem estadista, frequentava todos os hospitais públicos. Saia da sua toca, pegue um avião, venha ao Rio de Janeiro, vai em todos os estados. Seja um estadista, deixe com a ciência. O senhor já falou muita bobagem. Chega, senhor Jair. Chega, senhor Jair.